Fala pessoal, aqui é o Fred Vazquez, bem-vindo ao meu canal, episódio 23 do nosso Modo Carreira. Antes de começar o episódio, eu gostaria de esclarecer uma coisa que eu não percebi, galera. Eu falei pra vocês que meus próximos jogos seriam pela Copa Alemã, contra o Düsseldorf, e terminando o episódio, uma decisão contra o Atlético de Bilbao. Mas, eu não vi que tinha o Freiburg aqui. A cada episódio, eu gosto que tenha uma decisão. Então, por isso, no episódio de hoje, exclusivamente, vai ser somente dois jogos. O Freiburg pela Bundesliga, e aqui, a nossa estreia na Copa Alemã. Aí, no próximo episódio, é Düsseldorf, Atlético de Bilbao e Hannover 96. Fazendo isso, a gente equilibra tudo, porque se eu fizer do jeito que eu tava fazendo, algum ponto ou outro, eu ia ter que fazer somente dois jogos. Então, é melhor fazer agora, porque essa segunda temporada tá meio que no começo. Vamos tentar manter a nossa primeira posição aqui. Estamos com 23 pontos, um saldo melhor de gol. Quem sabe, contra o Freiburg, que é o 17º colocado, a gente faz uma goleada e tem chance de abrir um pouco de vantagem. Então, essa partida é muito importante pro nosso time. Pessoal, e eu ouvi vocês, em time que tá ganhando, não se mexe. Então, essa formação, eu vou manter ela. Mas, pra Copa Alemã, eu vou fazer um teste ou outro. Então, na próxima partida, eu vou colocar um time com quatro defensores, ou talvez com cinco defensores, mais usando os laterais como alas. E é assim que vai começar o nosso episódio. Galera, o seu apoio tá sendo insano. Muito obrigado por tudo. Estamos chegando a 40 mil inscritos, rumo a 50 mil. Amanhã, é nosso jogo pela Copa 80 contra o youtuber Afinco. Se liga só. Mas, antes de tudo isso, vamos curtir nosso modo carreira. Vai, hambúrguer! Primeiro jogo do nosso episódio de hoje. Freiburg. Um time que está na zona de rebaixamento, galera. Um time completo, esse é o titular, está caindo o mundo aqui na cidade de Hamburgo. A gente está preparado para fazer um bom resultado. Vamos lá! É nessas partidas que a gente tem que mostrar, porque a gente somos os favoritos do campeonato. Não podemos perder para um time que está lá na zona de rebaixamento. O melhor time da Bundesliga contra um dos piores. É ter a posse de bola e agredir ele desde o apito inicial. Começa a primeira partida do nosso episódio 23. Vamos lá, galera. Alguém não bote! Alguém não bote! Vocês estão olhando ele? Olha o cruzamento perigoso. Tira daí. Coloca no chão. Calma, Pittencourt. Só não toca de bola. Isso, garoto! Freiburg, tocando a bola. Até agora esse time está se comportando como se não estivesse na zona de rebaixamento. Olha o cruzamento perigoso. Nossa, o juiz não tinha levantado a bandeira. É isso mesmo que a nossa defesa deixa eles fazerem? Linda jogada em profundidade. Olha o cruzamento. Sobe, minha zaga. Tira daí. Até agora estamos sendo pressionados pelo time do Freiburg. Boa bola para o Bittencourt. Bittencourt vem carregando ela. A Sambalonga pediu. A Sambalonga recebeu. A Sambalonga segura. Lucas Lima tocou. Back down. Jogo para o Iacuilis. Iacuilis tirou do goleiro. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. O gol não sai. Boa, Bittencourt. Boa bola. Henrique Kahn pediu passagem. Linda a bola, Henrique Kahn. Jogou no meio para o Lucas Lima. Lucas Lima tocou para a Sambalonga. Sambalonga tocou. Colocada é gol. Boa jogada trabalhada do Hamburgo. Lucas Lima tinha espaço para chutar direto depois do passe do Kahn. Mas ele preferiu tocar com o cara que estava em melhor posição que a Sambalonga. O Mito não perdoou. Tocou colocado. 1 a 0, Hamburgo. Valeu. E ele mostra. Camisa número 9, matador. Já são 3 gols no campeonato. O Mito está se acostumando aqui no futebol alemão. Vamos lá. Vai embora você mesmo, Kennedy. Isso. Kennedy segurou. Ah, tentou fazer o corte, mas não conseguiu. Ih, olha o erro. Passou uma Sambalonga. Linda a bola para o Kennedy. Olha só, vai entrando. Não acredito nisso. Uma jogada totalmente atrapalhada. E a gente quase que consegue fazer o gol. Já estamos nos acréscimos. Ah, Ekdal. O que foi isso? Ainda bem que o Juiz apitou. O Ekdal deu um passe muito fraco ali para o Kahn. Quase que vai sair no Freiburg, mas o Juiz apitou. Final do primeiro tempo. Estamos jogando legal. Estamos jogando bem. É manter esse nível, mas tentar fazer mais gol, né, pessoal? Vou manter o mesmo time. Porque pela Copa Alemã, eu vou conseguir mesclar meus jogadores. Segundo tempo. Isso. Olha o Inakulis já passando nas costas. Inakulis tentou dominar. Dominou mal. Se você passa aí, não pode errar assim, não. Toque sábio, gente. Toque sábio. O Lucas Lima já se apareceu. Tentou uma para o Bittencourt. Ih, ainda deu certo. Bittencourt com ela. Bittencourt descolou o cruzamento. Pô, Somba Longa. Somba Longa está impedidaço. O Juiz deu vantagem. O lance segue. Vamos. Falta onde? Inakulis. Deu o bot, mas não o achou. Olha só, o erro dele é impedido. É impedido. É, tipo. Fica dando aí esse estoquinho ridículo. Jogamos um primeiro tempo melhor, mas no segundo tempo não estamos jogando nada. É hora de fazer algumas trocas. Somba Longa valeu pelo gol. O Moza vai entrar no seu lugar. O Lucas Lima vai dar vaga para o Miller. Guinabre no lugar do Bittencourt. Roubou uma bola. Roubou uma bola. Miller perde no meio. Toque rápido. Olha o Kennedy. Fez a virada. Vai embora, Kennedy. Vai embora, Kennedy. Se acanhou. Se acanhou. Chuta é pênalti. Não foi pênalti. Dessa vez não deram pênalti. No último episódio teve vários pênaltis ali que eu estava em dúvida, mas dessa vez aqui ele não deu pênalti, não. Lá vem o Freiburg agora. 81 minutos. O cara está vindo para o ataque. Boa roubada do Guinabre. Agora olha o time todo aí. Linda bola para o Kennedy. Kennedy vem. Toca mais uma. Ah, mas... Nenhum dos dois pegou essa bola. Está de brincadeira comigo, né? Está de brincadeira que nenhum desses dois pegou a bola. Olha o cruzamento para o Simon. Ele recua para o goleiro. Isso aqui, o que aconteceu, velho? Não pode. Eu corri direto, não. Perdendo o gol bobo. Um cruzamento. Eles estão jogando por uma bola. Não deixa cruzar. Boa. Alçado na área de novo. E perigoso. Não deixa ele fazer a virada ainda. Se não é o Horn. É isso que eu estou falando. A gente perde gol bobo, mano. E se a gente quase toma um empate aqui? Olha lá o cruzamento. Já está nos acréscimos. O goleiro dele saiu. Horn sai de soco. Tira alguém. Tira alguém. Olha só. De novo. Tira daí, rapaz. Sem goleiro. Sem goleiro. Vamos, Kennedy. Dá um tapa. Continua. Isso. Isso. Faz o gol. Que jute foi esse, Kennedy? Mas foi o suficiente para a gente conseguir a vitória. Jogamos bem. Mas se não faz gol, tem aquelas chances ali que o Freiburg quase empatou. Não pode vacilar desse jeito, não, cara. E ainda o Kahn acho que se machucou. Com essa vitória mantemos a liderança, mas que isso sirva de alerta. Como fomos um dos únicos times que jogou a décima partida junto com o Hannover, o Frankfurt e o Freiburg, a gente está liderando com 26 pontos. É torcer para o Bayer Leverkusen e o Bayer de Munique tropeçarem. Bom que não foi nenhuma lesão grave. Meus jogadores estarão aptos para essa partida contra o Hoffenheim pela estreia na Copa da Alemanha. Meu time está numa boa fase, os números não mentem. E a forma deles estão provando isso. Mas como meu foco é a Bundesliga, nessa partida, na estreia da Copa da Alemanha, eu vou colocar um time em reserva e com uma nova formação. Vão mudar e vão ver e torcer para que essa formação também surta efeito. Esse é meu time, 5-3-2, com meus três zagueiros titulares. Mas aí eu coloquei o Dick Maier, como o Ala e o Jonathan Silva também. No meio, Miller, Dias, Gnabry, Nadak, Poulsen e Kennedy. Esse é meu time, tão preparado. Estreia da Copa Alemã. Também tem o Skuffen e o Dick Maier, por ser um dos jogadores que mais jogou aqui no Hamburgo. Ele é o nosso capitão principal. Essa formação é um teste e eu espero que a gente tire uma nota máxima. Vamos para o jogo. É uma partida fora de casa. Vamos lá, Hamburgo, com toda confiança. Para esse jogo, a gente vai com o uniforme preto. Uma nova formação. Será que ela vai surtir efeito? Isso você vai descobrir agora. Vamos para o jogo. Nos últimos três jogos, marcou três gols. Continua assim, Munir. Você está sendo o nosso craque, o cara que está carregando esse time. Aquele gol importante que ele fez contra o Bayern de Munique foi inesquecível. Essa é a volta do nosso capitão Dick Maier. Vamos lá, galera. Mostre para mim que vocês, laterais, podem atuar como alas nessa nova formação tática. Na Copa da Alemanha, que a gente foi campeão, passamos muitos apertos. Muitas decisões de pênalti. Espero que seja um pouco diferente agora que eu estou montando um elenco titular e reserva. E eu estou tentando manter o nível do futebol deles iguais. Vai começar a segunda rodada. Começa! Uma nova formação tática e a gente tem que tomar um pouco de cautela no começo. Gnab, sai para o gobel. Gnab não achou nada. Dick Maier vai cercando. Vem carregando a bola o Hoffenheim ali pelo meio. Tocando com passes diretos. Mitroglu. Que linda achada de bola. Tocou, desvia a zaga. Já é o primeiro ataque do Hoffenheim. Valeu, Juro. Essa bola lançada aí é nossa. Sai, Horn. Boa, Horn. Vai o escufe. Me esqueço que eu coloquei o nosso goleiro reserva. Olha que reposição de bola que ele colocou para o Poulsen. O Poulsen vem carregando. Vai você mesmo, Poulsen. Isso. Invade a área. Chuta. Ai, mano do céu. Às vezes quando eu faço a jogada, eu penso que eu deveria ter tocado. Dias ainda ficou com ela. Olha só. Miller. Jogou. Gnab. Cortou. Alçou na área. Poulsen. De voleio. Escanteio. Por enquanto, galera, nesses minutos iniciais eu estou sentindo que essa formação não é ruim. Estou sentindo que ela é boa. Capricha, Dias no escanteio. Alçou na área. Olha o Kleber. E olha só o escanteio. Não deixou sair a bola. Olha o perigo. Pressiona o goleiro deles. Pressiona o goleiro deles. Quase. Linda virada. Gnabry. Tocou de novo para o Poulsen. O Poulsen vai experimentar. Desvia o escanteio. Vamos lá, Dias. Mais uma vez. Balançada na área. Sobe, time. E. Disputado. Tocou para trás para o Miller. Jogou para o Jonathan Silva. Chuta, meu amigo. Quase desviado na zaga. Pressiona. Pressiona esse cara aí que ele vai entregar o ouro. Olha só. Eu estou falando. Faz Poulsen. Boa caramba. Um erro grotesco do Hoffenheim. Foi querer sair tocando a bola. O cara, o goleiro, deu a bola no pé do Poulsen que não perdoou. 1 a 0. Olha só. Kennedy foi pressionando. Tocou para o goleiro. O que o goleiro fez, mano? Tocou no pé do Poulsen. 1 a 0. Valeu, caramba. Quer dar a classificação de bandeja? Eu não reclamo, não. Valeu, Poulsen. Inaugura aqui para o Hamburgo. Na Copa da Alemanha. 2016. Bela troca de passos. Oh, Ferran. Escapou. Fica protegendo. Fica protegendo. Olha o muro do Hamburgo. Não pode quebrar, não. Para fora. Que gol que eles perderam. Incrível. Olha só. Um bom goleiro também tem que contar com a sorte. Mas eu acho que o Scofê estava lá, hein. Final do primeiro tempo. Um erro deles. E o Hamburgo está ganhando de 1 a 0. É manter a mesma pegada. E essa partida, mano. Vamos tentar aumentar a vantagem. Não correr risco bobos aqui. Vou tirar o Juro e colocar o Henrican na zaga. Para tentar preservar um pouco os meus zagueiros e meu time titular. No mais, eu vou manter. E assim a gente vai para o segundo tempo. Vamos lá. Valeu, cara. Está jogando para caramba. Esse é um dos poucos jogadores que restaram aqui do time original do Hamburgo. Mas até agora, ele sempre foi seguro e eu confio nele. Vamos lá, Cam. Você também. Jonathan Silva tocou para o meio. Miller mais uma. Dias. Quente. Esperou a passagem do Dick Maia. Dick Maia passou. Guinabre. Chocou para o Dias. Dias. Faz o gol. Olha o chileno de novo. Não é titular, mas ele não perdoa. 2 a 0. A jogada foi, aliás, com o Guinabre. Confundir com o Dick Maia. Ele tocou para o meio. O Dias é muito forte. Por mais que ele seja pequenino, ele conseguiu dominar. Chutou no ângulo. Sem chance para o goleiro. Hamburgo 2 a 0 no início do segundo tempo. Valeu, Dias. Eu confio em você. Esse chileno não pipoca. Vamos lá, Hamburgo. Vamos até mesmo pegar. Tem que fazer mais gol. E eu não vou mentir para vocês, galera. Eu estou gostando dessa formação tática. Dick Maia. Passou direto. Lá vem eles, tentando diminuir. Boa, Dias. Recuperou a bola. Dick Maia. Opa! Isso não é falta, não. Mitroglou chutou. Na trave! Estou falando que um bom goleiro conta com a sorte também. Isso. Pou, sim. Joga para o Kennedy. Kennedy deu um tapa. Continua. Protegeu. Tocou no meio. Mais uma. Faz o gol, Dias. Na trave! Quase o chileno vai fazer no segundo dele. E o terceiro nosso. Mas está bom, está bom. Vamos continuar pressionando eles. Campo de ataque. Toques de primeira. Isso. Miller jogou. Olha que bolão para o Poucim. E o Poucim não derrubou. E ele tentou ser solidário. Tocou para o Kennedy, mas estava muito bem marcado. Na corrida. Segurou. Miller. Que belo toque. Aqui no Dick Maia. Está aberto. Foi no Kennedy de novo. Era para ser no Dick Maia, mano. Eu toquei para abrir tudo. Toca para o atacante. Esse espaço é ridículo. Agora lá vem eles. 81 minutos. Não deixa cruzar não. Boa. Lucas Lima e a Somba Longo vai entrar no lugar do Miller e Kennedy. Vamos lá. Isso é uma questão de jogada. Estratégia. Poupar meus jogadores. O Campanato é longo. Valeu. A classificação está quase encaminhada. Presta atenção na jogada aérea aí, time. A área é sua, Scofê. A área é sua, Scofê. Scofê não saiu. E é gol do Raffenheim. Tem que sair de soco, Scofê, mano. 84 minutos não é hora de tomar gol, não. Olha o cruzamento deles. Eu apertei para sair com o Scofê. Scofê não saiu. E assim toma um gol, cara. O cabeceamento foi de longe, mano. Não pode acontecer esses erros, não. No meio. Isso. Gnabry, vira tudo. Pou, sim. Não conseguiu ficar com ela. Pressiona. Olha só. Agora só vai tentar passe direto. Não deixa ele escapar. Boa, time. Boa, Mati. Consertou. Porque ele foi triblado. O passe no meio. Para ninguém. Vocês estão de brincadeira comigo? Tira daí, rapaz. Aí, a questão de contra-ataque. Contra-ataque. Boa bola. Passou o Bamito. Passou o Bamito. Ia deixando a bola sozinha. Mas não tem problema. O Ruamburgo se classificou. 2x0. Jogamos bem. Qual das informações você acha que se desempenhou melhor nesse episódio? A 3x5x2 ou a 5x3x2? Deixa nos comentários aí, galera. Gol de Poulsen e Dias. O nosso time se classifica. E esse é um dos torneios também que eu toco de olho. Já ganhei no passado. Quero ganhar de novo. Só temos que consertar alguns erros, cara. Tipo, nesse episódio, claramente dá para ver que eu perdi várias chances de gols tentando ser solidário. Uma hora você tem que ser egoísta e fazer o gol sozinho sem precisar tocar por outro atacante. Isso que eu tenho que colocar na minha mente, às vezes. É, a minha derrota afetou o Bayern de Munique. Que eles empataram a partida deles. Ficaram com 23 pontos. O Leverkusen ainda está na minha cola com 26. Estamos liderando com dois saldos de gol. Pessoal, a gente tem que aumentar esse saldo aí, mano. No próximo episódio, você vai ver o jogo contra o Dusseldorf. Atleta de Bilbao. Se ganharmos, estaremos praticamente classificados. E terminando contra o Hanover 96. Scofê agradece por mais uma oportunidade. É isso que eu quero. Um elenco feliz. Valeu pelo seu apoio, galera. Estamos chegando. Mais uma vez. Se inscreva no torneio da arte virtual. Já me inscrevi. No mais, estamos juntos. Confia no Hamburgo. Eu confio em vocês também. É nóis. Até a próxima e tchau.